Pô galera, bora finalmente testar aí a grau 5 e 5 mena ranqueada em si, te ligaram? Vamos dar um grau aí com a nova arma, foi mal mano, eu tive que usar essa piada, mas brincadeira da parte Vou estar usando essa canzinha aqui, que é a mesma classe que eu trouxe aqui pra vocês, te ligaram? Na verdade, eu tô aqui na conta do Guilherme, que é o inscrito que me prestou essa conta Pra tá gravando, te ligaram? E ao invés dele usar o monolístico, ele usa aqui o tacho Que cara, eu acho que realmente faz sentido estar usando o tacho em vez de monolístico Porque ele falou pra mim, mano, que faz realmente sentido, é que o cano, porque o cano, ele aumenta muito o canjo de dano já Então meio que não é necessário ter o monolístico ali, pra aumentar mais ainda o canjo de dano, te ligaram? Então vamos testar pra ver se realmente o tático vai ser melhor, te ligaram? E de resto, é a mesma classe, fechou mano? Então antes de tudo, velho, deixa o likezão e pô, não vou pedir pra se inscrever agora Eu sei que você não é inscrito no canal, eu não tô ligado se você não é inscrito no canal Mas se você curtir, no final você escreve, fechou aí mano? E vambora, vamos ver se a grau 6 e 5 meia é um novo meta ou não, velho Let it go, mano, os mapas chuteuos e descaradão, vamos que vamos então E velho, vai ser literalmente a primeira vez que eu jogo com a grau aqui na Ankiara, tá mano? Quer dizer, eu não peguei o Johnny e tal, mas a minha grau mesmo, tá ligado? Quer dizer, não é a minha porque eu não tenho a boa do Guilherme, mas eu jogando inteira ali vai ser a primeira vez, mano Bora E até o cara falando no chat, tá? Pra parar aqui não, pra parar aqui não, vamos Não, abertura de mira, mobilidade, não tem nem que falar, mano Ela é muito rápida, parceiro Na verdade, ela é muito rápida, mano Ih, nossa, tem um cara muito parado aqui, velho Moe, eu moei muito Não, 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 rapaz, onde você não, filho? Calma Oi, também, vamos Mano Essa água aqui tá deletando, tá? Não queria falar nada, não Ih, parceiro, tem um bom, gente Calma, tem cara aqui na frente, velho Cadê o meu caiu? Oxi Ai, tá aqui, velho Calma Jogou muito, jogou muito Fiquei perdido, mano Eu não enxerguei esse cara, velho Ele tava paradinho atrás, mano O bom que já nasce aqui Ó, parece que o bote pega ponto, tá? Tomara que a galera pega ponto Porque, mano, tá difícil, viu, galera Não vou mentir pra vocês não, mano Nossa senhora, velho Cada vez mais o pessoal meio que tá parando de fazer o objetivo, tá ligado, mano? Parece que o pessoal gosta de perder, velho Ô, louco, matei Calma com o meu cara de trás Nossa, tá levei todo mundo, mano Já gostei, velho Já gostei da arma, parça Calma aí, calma aí, time Wives, vem pra nós Só de colher eu vou dar no Ash, mano Esse cara joga muito Toma O cara aqui não é de esquerda Ai, não O cara cravadinho de hogger Aí não tem como Mosquei, eu mosquei Eu fiquei muito exposto, velho Cara, é pior que a mira de pé dela, galera De verdade Pelo menos com esse cano aqui, mano É muito boa, velho A mira de pé dela com esse cano é muito boa, mano Deixa eu dar mais quadra aqui Ixi, meteu o pé Puxa não Com o bar não aqui Vem Não, os caras devem estar muito puto, velho Aí não Boa, boa, boa Nossa Trouxe longe Tem cara aqui, ó Cara, eu quero matar de longe, mano Esse mapa aqui é muito difícil matar de longe, velho Eu quero ver se mesmo de longe ela teleta, tá ligado? Acabou a bala Moe Moe, nada, parceiro Rússia se não, fi Boa, boa Tô jogando bem, velho Calma que tá esquentando, parceiro Calma Segura, time, segura Vai pegar esse ponto não, mano Ah, o cara da hog Pô, eu não vejo esse cara da hog, velho No mané que ele aparece do nada Mano, literalmente ele é o mago do quadro abai Só não pode ser os caras dominar o ponto inteiro, mano Tá já no próximo já, velho Calma Ixi, era O cara tá cravado Aí não, aí não Usa a madura Mano, quando o cara usa a madura assim, parça É porque o cara realmente quer ganhar Se o cara botou a armadura com o hog Esquece O cara realmente quer ganhar Deta não Deta não, vamos Tô no ponto Cara, costa Aí não, aí o tio tá trolando, velho Tô parando de dominar, galera, viu? A galera tá parando de dominar Ah, não, acordar Acordar de novo Ou não É, o pessoal tá do lado do objetivo Não entra Tô ficando com medo já, velho Segura aí, irmão Vou cravar nesse meio aqui, mano Essa play é nossa, velho Se eu perder, eu vou jogar pra play Oxi Mano Caraca Olha essa shoot blade de semana aí, velho Vaza, vaza Mano, vou tentar dar a volta pela base deles O melhor é que os caras já tá aqui, né? Verão, mesmo cara Caralho, tô no próximo, velho Vem comigo Ah, tinha o cara em cima Também não vi ele, mano Shoot blade Esse bem é 4, na verdade, velho É, o bom que já nasceu aqui Vem Puxou não, deletado Ah, eu parei ele te ar no cara Puxou a shoot blade Nossa, mano Eu jurava que tinha matado ele, velho Me tiba que usei o tambo bem Isso, cara que é nosso, velho O cara aqui, ó Mano, é bizarro Essa arma tá deletando muito rápido Mano, essa arma tá deletando muito rápido Mano, essa arma tá deletando muito rápido, parça Cara, mano Ela é tipo uma mistura de sets com esses amassos Com o Krug 6, tá ligado? Tipo, o jeito dela Ela tem uma habilidade boa Tem uma cadência tech boa Tá ligado, mano? Não tem recuo Só de longe ali que eu percebi Tipo, não recuo em si Mas ela tem uma tremedeira meio chá De controlar o visual dela, tá ligado? Que provavelmente uma lendária, por exemplo Não vai ter A gente sabe como que é as lendárias ali Que provavelmente não vai ter Nenhuma dessas tremedeiras Mas eu senti ali que de longe É um pouquinho mais difícil de controlar Não sei se é porque eu tô me acostumando com a arma ainda Se na segunda parte vai ser mais fácil Mas eu senti um pouquinho Estranheza ali de estar controlando de longe, tá ligado? Mano, fora isso, velho Deleta muito rápido É muito rápido, mano Para mim ela é o novo meta É que, tipo Tem outras erradas boas também Tipo, a LK24 é a melhor área do jogo Eu acho que ela não tá melhor Que uma LK24 da vida Pelo menos Nessa primeira play que eu joguei Vamos mais uma, rapaz Só pra gente Só pra gente terminar a conclusão, tá ligado? Vamos mais uma, vamos mais uma Ó, velho Dessa vez que é o parirante, mano Vou conseguir campeonar aqui Simplesmente longe, meu parceiro Nossa, eu tô pro primeiro Mano Tá, esse cara assustou, tá, velho Aquele mano ali Assustou, meu parceiro Mano, eu deletei muito rápido, cara Parça Que que foi isso, mano? Calma, segura aí Segura aí, segura aí Ah, hit point, velho Fazer um parkourzinho aqui Pula o personagem Tá, meu personagem é É, é Literalmente tem câmera, mano É isso Meu personagem não pula Pode não, pode não, pode não Cara, vou fazer o BJ, mano Não, não Vou campeonar, velho Torcei pra te pegar ponto Bora, time, bora, time boa Parece que a galera pega ponto É, ou não O cara tá campeonando aqui, mano Minha dação Pô, louco Caraca, o cara tava com 1 de vida, mano Ele deu um slide 360 bolado ali, fi Vou ir próximo já, mano Calma, calma, time É, os caras tá nascendo do outro lado ainda, mano Ó, na real não, tô nascendo aqui Puxa não, puxa não, 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 não Segura aí, time Mano, ela é muito rápida, parça Ela tem 50 balas no peixe também, tá, galera Agora que eu lembrei, velho Mano, é 50 balas no peixe, Marvel Com essa cadência, com esse dano, tá ligado, mano Não sei, velho Não vou falar nada ainda, não Eu acho que essa arma aqui vai dar trabalho, velho Medaço Aí não Aí enlouqueceu, parça Essa ROG do cara é diferenciada, mano Vem frente a mim Eu vi, calma Pode não, pode não, pode não Vocês viram, trem, me deram? Aí também não, né, parceiro Não vai capirar aí hoje não, mano Já puxaram a chopper e a ROG, velho Os caras tá nascendo já Já ativaram o maltrade logo de começo Toma Toma O bar não é aqui, o dano próximo Eu, mãe Nossa, me salvaram muito, velho Eu não sei o que o cara tá nascendo, mano Tá, tem o cara lá na frente que eu vi, mano Calma, tô vendo ninguém Tá carinha em frente, velho Tô nascendo aqui na frente, velho Pô, vou ter que fazer o DBSBJ mesmo? Nossa, o cara me deletou Ó, o cara tá na verdade de grau, mano Mano, a grau do cara é melhor que a minha, viu? Nossa, quase morri, mano Quase fui deletado Tem o cara aqui, ó Calma, mano, tô invisível, tô invisível Pode não? É, esse é o dia deles Bora O cara me viu, né? Eu morri Não enxergo, não enxergo Mano, o cara é invisível Esse cara é literalmente invisível, mano Só acho que foi pra 80% da pistola, a pistola, velho Vaza Ah, ele tava à costa, pô Aí não, hein, Deus do Cod Que som é esse aí, Guero? No fono, o cara tava na minha frente, pô Pior que os caras tá acordando, mano Eles conseguem virar esse jogo de boa Vai campeonar aí, não, Guero Pô, também, pô, também to minha daça Calma Tô cara na minha esquerda Boa, boa, time Mano, nossa Vaza Eu tô ligado com a cara à costa Nossa, ele veio todo mundo Só um cara Esse é protegido, parça Nossa, mano Esse cara da grau 556 ali É benzido, mano A gente não quer aquele mole, não Ele aqui, ó Prova-se pra nós Calma que eu esquentei, ô parceiro Fica aí, time Vem, não Se vira, terminou? Acabou a bala, acabou a bala, já era Esse é sortudo também, mano Na hora que eu ia matar o mano, acabou a bala Pô, eu sinto que, tipo, na hora que tá acabando as balas Que ela começa a dar essa termideira Tá legal, galera? No início, mano Ela não tem recuo nenhum Na hora que tá acabando as balas Ela começa a dar aquela termideira assim Mas é de boa de controlar também É costume Pegou o jeito, acabou Pegou o jeito Fiz, você consegue controlar de boa, mano Dá caninha, dá caninha Vaza, vaza, poderoso Hum, veio os dois, cara Pô, parece que tem 10 pilhados no time dele, mano Que isso? Todo mundo em VL, velho GG, o time entrou? Ah, mano, eu entro nesse ponto Ah, o time já entrou, mano Receba É nó assim Nossa, tá bizonzinho Celo Moe Moe, balice Mano, bora pro já, time Likes a bizon Pô, para que eu vou nessa do outro lado Não é verdade, mano Nossa, dá assim embaixo, velho Pior que eles conseguem virar o jogo de boa ainda, mano Caracosta E aí, Fredo, mano Dá carinha Não, não, não Vem, não, vem, não Foi Tá geral aqui embaixo, velho Calma Boa, barão aqui Minou Vem Não, bizon, mano Eu vou ter que cumprir a casa da biz desse cara aí, velho Pra fora que esse ponto é nosso Pô, a gente não pode perder esse próximo ponto aqui, mano Meu time tá parando de começar a dominar, velho Sempre no finalzinho a galera tá parando de dominar, mano Não entendi por quê Boa, boa, boa Nossa Vai que eu pera aí não, guerreiro Hoje não, mano Eu quero ver o que ele tá aqui, velho Vem Todo mundo aqui, mano Todo mundo aqui, velho Não, não, não Eu morri Eu morri Boa, boa Nossa Perceba Quero ver alguém entrar, velho Todo mundo aqui, mano O barão aqui, o barão aqui Chega no final que ele é rapaz de dominar, mano Mas é nosso, é nosso, é nosso Caraca Eu pensei que ele ia perder, velho Sempre que chega no final O pessoal resolve parar de pegar ponto, tá ligado? E o barão me beber ainda, mano Tá de sacanagem comigo Peguei ponto Matei E o cara ficou no MP ainda, pô Mas GG, galera Mano, de verdade, galera Essa arminha aqui Meu parceiro Vai dar trabalho, mano Não vai ser a melhor área do jogo A LK vai continuar a ser a melhor área do jogo Porém, mano Ela e a LK Ela e a LK E aquilo, talvez Aquilo pra mim é uma das melhores áreas do jogo A Krieg 6 Eu não curto muito hoje em dia Mas tá no meta também, tá ligado? Mas, mano Ela, aquilo A Krieg 6, ó Vai tá disputando ali, tá ligado? Quer dizer A LK vai sempre tá no No topo do topo Né, mas Mano, sempre as duas Ela vai tá ali em cima, tá ligado? Mano, assim que a gente vai falar Inclusive, a LK 24, parce Pra mim, ela vai ser aí Ela meio que vai substituir a LK 24 Não sei vocês Mas, mano, ela é uma lista muito completa, mano Ela não tem recursos Só de longe Construiu uma tremedeira ali chata Quando tá acabando as balas Tá ligado, mano? Acho que faltando ali umas 10 balas O pente Ela com 15 balas no pente Começa a dar uma tremedinha chata ali Mas é de boa de controlar Quando você pega o costume Uma verdade boa Abertura de mira Um dano bom até Pra essa cadência, tá ligado? Então eu acho que vai ser Uma arma E é uma arma, na verdade Que tá no meta pra mim, tá ligado? Deixa nos comentários o que você achou Muito obrigado, Guilherme Por ter emprestado a conta 27 quilosinho Mano, é isso Não tem erro, parça Pra mim, é meta aí Grau 56 Dá pra você dar um grau E na ranqueada Mas é isso, mano Falou Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até mais, mano